Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Não se misturem com a lama, pois vocês já estão prontos para as núpcias. Mensagem de Maria, seres divinos, amados filhinhos do meu amantíssimo coração, confiem em mim e no meu amor. Vemos e sabemos de tudo o que está acontecendo com a vida de superfície, e neste processo de expurgo e purificação é necessário que estas coisas aconteçam, para que toda a escuridão seja colocada no velador para que todos a vejam. Não é preciso mostrar a vocês que já despertaram e sabem qual é o plano das forças escuras, mas os que não querem ver precisam tomar consciência sobre o que está acontecendo, com toda a terra e seus reinos, será um grande choque necessário para suas almas infantis e descrentes e repito, que não é castigo nem punição, e misericórdia e oportunidade pois até no último momento pode acontecer um arrependimento, para suas almas e poderão recomeçar num outro ponto de evolução, ininterrupta e constante. Ao pecado nova oportunidade, ao arrependido nova chance para a libertação de sua alma, e a incrédulo caminho para a fé. Amados seres, pequenas almas do meu sagrado coração, fiquem atentos porque a trama maligna, deseja derrotá-los fazendo-os se envolverem na lama fétida destes tempos, suas ofertas são puras e cheias de visgos peçonhentos, recusem toda e qualquer, oferta vinda da escuridão, e permaneçam fiéis àquele que deu a vida por todos vocês. Vocês já sabem dos dias difíceis que já estão acontecendo por toda a superfície, e quem não puder ajudar que mantenha sem oração. Mudem a sintonia, descrevam em suas mentes o mundo mais bonito e sem escuridão, mais cheio de luz e misericórdia, e se acontecer qualquer evento perto de vocês se aquietem, oram e é, deem glórias a Deus pai e mãe. Pensem na lei da purificação, que está fazendo o seu papel de limpeza onde todo joio deve ser amarrado em feixes, e levado para onde poderá ser reciclado. Não se esqueçam de que tudo está sob leis superiores, e que os agentes cósmicos sabem o que fazer. Filhinhos, aguentem um pouco mais, ainda vocês verão muitos acontecimentos da mãe natureza, que abalaram seus cansados corpos e seus pequeninos corações, mas confirmo, esta tempestade vai passar. Meu filho amado, nosso Mestre e Senhor, está caminhando com todos nós. Mesmo com os pés sangrando, prossigam e não desistam da libertação de suas almas, pois isto lhes pertence. Faço aparições por todos os cantos deste planeta e desejo que todos me vejam, não as farei nos templos ou igrejas porque isto poderia, dizer que pertenço a esta ou aquela religião. Eu sou uma energia sem legendas, e posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, até dentro de seus humildes lares, porém seus corações deverão estar puros e entregues ao amor absoluto, sem julgamentos, sem criticas e sem medos desnecessários, porque no amor não há remendos nem reservas. Se fizerem silêncio e estiverem em comunhão com nossos corações, poderão sentir minha presença e meus pensamentos. Não é preciso diplomas, nem títulos e nem honrarias, basta ter um coração simples com a chama do Cristo cósmico, bem acesa pois onde tem luz não tem escuridão. Elevem suas almas, elevem seus pensamentos e tentem segurar nas minhas mãos, a entrega ao amor absoluto é a senha. Sejam luz, sejam alegria, dançem a dança do cosmos, sejam a esperança é, espalhem esta doce energia, sejam o que vocês, todos nós somos na mais pura verdade, somos deuses criando o tempo todo, somos pura luz, portanto somos livres e não há prisão que possa aprisionar a nossa luz que é eterna, é imortal, é Deus pai e Deus a mãe. Filhinhos amados, caminho com vocês mas não posso tirar a cruz de suas costas, pois nem com meu filho isso pude fazer mas os escolto com o meu, exército, e os recolherei se for o caso. Animem-se, tenham fé e coragem. Orem, meus filhinhos, por vocês mesmos, pelo mundo, pela libertação de toda a vida prisioneira, somos muitos pois somos um. Gratidão aos nobres e abençoados voluntários da fonte única, pelo excelente trabalho realizado. Em frente e sem tréguas marchemos até cruzarmos o grande portal da libertação. Está feito. Eu sou Maria do Santo Rosário. Feliz jornada rumo às estrelas irmãs, adorados e valentes guerreiros da luz, não desanimem agora e não retrocedam, pois esta tempestade vai passar. Segurem nas mãos de Jesus, meu filho amado, e façam o que ele pediu. Ele disse, homem, mulher, conheçam a si mesmos, e não entreguem suas vidas nas mãos de ninguém, pois em vocês brilha a luz do onipotente, onisciente e toda a sabedoria, e assim, seja um médico de si mesmos. Vejam, amados, filhinhos, que com essas palavras, ele ligou suas vidas na vida daqueles que tudo são, desde o princípio, são o início de tudo o que existe, são o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e o nosso amado Jesus é imagem e semelhança de Deus pai e Deus a mãe, portanto é o que foi, o que é e o que está por vir. Creiam, tudo está sendo revelado e tanto a luz se mostra com toda exuberância, assim como a, escuridão e todo o plano maligno, para que não hajam dúvidas na hora de escolher, qual senhor desejam servir. Muitos serão pegos de surpresa, pois não sabem separar em si mesmos o jogo do trigo e, mesmo sendo luz, preferem mostrar o outro lado da moeda, e mesmo sendo anjo, preferem se arrastar na lama. Eu, Maria, esposa espiritual de José, volto para dizer-lhes que fiquem de sobreaviso, pois uma, grande mudança está acontecendo nesta galáxia, e principalmente neste planeta, pois a escuridão aqui se escondeu, mas é chegada a hora destes seres serem retirados e trasladados, para outros sistemas de acordo com a vibração que emitem. Saibam que a leitura feita no cosmos, não se dá através das palavras, pois o que prevalece é a vibração que emite seus corpos, por isso Jesus, o divino instrutor, pediu que conhecessem a si mesmos, e que reconhecessem quem criou seus espíritos eternos, de onde vieram, o que fazem aqui nestes tempos de transição e caos, e quem segue a frente indicando o caminho. Amados, amado meu coração, eu, como mãe, queria carregá-los nos braços para que nenhum mal os tocasse, mas não posso e nem devo fazê-lo, porque essas experiências os deixam fortes, corajosos é, decididos, e aí está a redenção de suas vidas. O que podemos fazer, e o fazemos com todo amor é guiá-los e escoltá-los até que tudo termine. Não tenham medo e nem se envergonhem pelos erros e pecados cometidos, pois isto já passou, embora estejam registrados nos seus corpos, e o amor encobre um milhão de pecados, disse nosso amado Mestre Jesus, Por isso peço-lhes que amem, amem muito, amem a, si mesmos, pois na essência do amor está o perdão, e assim sendo, perdoem-se e livrem-se dessa cadeia de remorsos e culpas. O que está valendo eu hoje, eu agora, então, amadas presenças, livrem-se das algemas, e da canga no pescoço, livrem-se do carrasco tirano que está em suas consciências, coloquem o pequeno ego no lugar, que ele merece ficar e dêem voz ao Divino, a amada presença eu sou, este, Sol interno que todos somos. A cada passo, a cada dia, façam a entrega ao Sol interno e, sem medo, caminhem. Amados filhinhos, eu sofri com a dor do meu filho, e hoje sofro pelas dores que sentem porque ainda não conseguem ser livres por trazerem as mãos cheias de nada, e o coração acorrentado, aprisionando pessoas e coisas. Soltem, amadas almas, tudo o que não serve para a vida nova, vocês já, possuem o suficiente para esta nova jornada. Vocês despertaram e isto é o mágico, é incrível. Dou glórias ao Onipotente, Onisciente e Onipresente que está em nós, que somos nós. As notícias da mídia convencional são falsas, são contraditórias e se befurcam para confundi-los, fiquem atentos. Pessoas sairão do caminho os deixando sozinhos, e isto é providencial porque vocês devem experimentar o abandono, a deserção e a solidão como experimentou nosso amado Jesus, mas o sol está lá no coração, brilhando e dizendo, caminhe e não olhe para trás, pois não será nada agradável, ver o que a energia da purificação terá que fazer, para limpar toda a sujeira do amor distorcido pelas suas mentes infantis. Coragem, perseverança e muita oração lhes peço. Orem comigo, nosso coração será vitorioso, gratidão, nobres e valentes guerreiros, nos encontraremos assim que atravessarem o portal que está logo ali na frente. Feliz jornada rumo às estrelas irmãs. Por Edna Schoen. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz